aspira bora tiago que? sha dinder jo dinder como que fala seu nome? se ele faz isso com o teclado imagina quando ele esta com estiver com o pau na testa pau com L Felipe puta que pariu Jão pal é Pau M esta falando da TV É, quando eu estiver com o pal, com o pal na testa, você trampa só de YouTube. Não. Felipe Pickman se inscreveu na fita. Ah, o Thiago já cagou no microfone, falou, vou descer. Abre a alavanca de suar aqui ali, ô. Não, olha que não foda-se. Qual que é a do som, assim? É a de baixo aqui, ó. Vai, 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 cadê? Vai, 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 vai. Vai, desce, vem cá, entra logo aí. Tem que ser você sozinho. Sobe lá e puxa a alavanca e desce. Eu não sei qual que desce mais aqui, não. Não lembro. Acho que é subir, na verdade, né? É, aqui mesmo, ó. Falei? Você consegue entrar no teste de serve assim. Fala, se tivesse prêmio na época... Vai lá no fim, puxa a alavanca e volta. Eu vou morrer, filha da puta, seu lixo. Não vai, velho. Não vai, velho. Seu cu que não. Vai morrer, Thiago. Aí! Eeeeeeeeee! Eu tô falando que vai morrer. Ai, meu Deus! Por que tu não fez isso, cara? Eu tô falando que vai morrer. O Jão falou, vou lá! Ai, eu tô com a praaladinha e não sei o cara. Tô passando mal, velho. Não acredito, mano. Adoro isso, velho. 1, 2, 3... Vai, filhão! Brasil! Valeu, valeu a live, valeu a live. Foi que foi cheio de tempo. Cheio de tesão, que porra! Ai, caralho! Cadê agora o lixo? Não fala mais nada? Até saiu o zumbumbiado. Ah, agora tá sem mic. Aqui. Tchau. Tchau. Tchau.